Fala galera, meu nome é Matos Dota, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Se você não é inscrito, já se inscreva aqui, se você já é inscrito, ative o sininho E bora lá, o vídeo de hoje nós vamos... nós quem? Eu e a Tamise, minha namorada, vamos ao parque aquático Tem um parque aquático aqui em São Paulo que se chama Magic City A gente não conhece, então a gente vai conhecer junto com vocês E vamos ver... espero que hoje não faça frio Eu vi que a previsão não tá muito boa, mas... Vamos lá, vamos tentar a sorte Agora são quase oito da manhã, mas o céu tá bem tranquilo, tá bem limpinho Então tomara que não chova e vamos torcer pra que tudo dê certo, beleza? Vamos lá e vamos acompanhar essa nova experiência nossa Valeu! Já tô com a minha super malinha aqui da GoPro Se você viu o review, você já sabe do que eu tô falando, né? Ela já tem todos os aparatos para a nossa jornada E vamos lá, eu acho que já tô atrasado Vou pegar a Tamise lá na casa dela pra gente ir Bora! For The Beach For The Beach E aí, irmão, tamo chegando Chegamos na verdade ali, ó Tá lotado Olha isso Por que as pessoas numa quinta-feira estão aqui? Não sei Vamos chegar aqui Já tem um monte de gente O parque só abriu há 35 minutos O pessoalzinho ali tirando foto Dando uma turistada Estamos tirando Chegamos Olha, amor, acho que a gente tem que ir na bilheteria Ali, ó Olha lá o tobogã Olha que legal Tô tentando conectar no Wi-Fi aqui Porque não tem internet Mas tem Wi-Fi aqui? Tem Só que você precisa se cadastrar Ah, melhor Melhor ter Wi-Fi e se cadastrar do que não ter Porque aqui nem sinal tem É verdade Pra vocês que não sabem A gente vai numa tirolesa que tem aqui Eu também não sei como é que é Mas a gente viu no site Compramos Vamos ver, né? Espero que seja legal Triagem Triagem me lembra médico Não Regras de triagem De objetos Alimentação Proibida É, ó Narguilha não pode Parede Parede de som Ou seja, não pode marmitar Olha, gente Não pode trazer um dinossauro aqui, tá? Ah, mano Só porque eu ia trazer meu Meu tiranossauro Rex aqui Pô, ele gosta de água, velho Ele curte uma água Legalzinho, né, amor? É, mas é bem simples Vamos procurar agora Como é que é o nome? Como é que é o nome disso? Guarda Velou O guarda-volume Pra gente guardar nossas malinhas Vamos ver aqui O mapa do parque Legal, hein? Não parece ser tão grande, mas tá bom Tá bom Guarda-volume Aqui, ó Doze Doze Vamos dar uma olhada Que massa Que massa Olha a baleia Aqui, amor 419 Nossa, esse é o grande Nossa Eu falei que o pequeno era aquele de metade Esse aqui é o grande, gente Imagine o pequeno Ainda bem que a gente pegou o grande Olha a baleia ali Coitada Coitada, tá fora d'água, mano Mas é gente pra caralho, hein? O daqui é o baril, velho Vamos ver como é que são as atrações daqui Olha a piscininha Bolinha ali Quando eu era criança Eu sempre fiz naquela bolinha ali Só que eu nunca fui Agora com esse tamanho não dá, né? É, realmente Olha Pronto Já passamos o protetor solar Já tirei o óculos Tirei o chinelo E vamos lá Vamos ver o que tem agora pra gente ir Amor, você quer ir nesse negócio aí? Esse grandão? A gente não sabe nem como é que é aqui A gente não sabe nada Então, vamos junto com vocês Olha Uau Uau Ó, daqui a pouco a gente vai nessa tirolesa aí Eu vou tentar filmar pra vocês Beleza? Nossa Essa é a fila pra tirolesa? Três andares de fila Que bom é essa, velho Acho que sim, né? A gente tava três dias esperando a fila E a gente tá na fila errada Agora sim Agora eu acho que é a fila certa Pessoal, tá chegando agora Espero que vocês estejam me escutando bem Porque eu coloquei uma proteção adicional Porque eu não confio muito Na prova d'água dela mesmo Então, enfim Vou fazer as imagens pra vocês Depois eu tiro da capinha pra vocês ficarem me... Vamos lá Tô ansioso Também está com medo Mostrar a visão de frente Que eu vou ter pra vocês Porque eu vouride antes da... Passado Tá tais 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 Um Minha Um Tais Tais Lâmina A Mulho Como a gente vai dar uma volta aqui no parque então vamos dar uma volta ver onde é que faz atrações que tem, depois a gente vai uma por uma e mostra pra vocês. Tem umas piscininhas por ali, eu acho que ali é a área de criança, amor. Nossa, que filha é essa aí? Misericórdia! Eu não sei o que que é isso. Ó, já sabemos que o piscinão de Ramos é aqui. Vamos ver se tá quente, só pra saber. Deve estar, né? Ah, tá normal, tá gostosinho. Ó, esse deve ser top, né amor? Olha ali. Olha a onda. Beleza, amor, então vamos na tirolesa agora. Eu nunca fui na tirolesa, nenhuma tirolesa. Você já foi, né? Não sei, vamos ver, eu acho que eu vou gostar, porque eu normalmente eu gosto de coisa de radical, assim. Essa é pequenininha, mas acho que vai ser legal. Na que você foi, era maior? Lanza Negra, era um lado bem grande, tinha entre as pontas. Já vai na tirolesa agora. Vocês sempre querem que eu vou primeiro, né? Cagão. Nossa, eu tô com medo. Cagão. Olha a visão que eu tô tendo. Eita! Uuuh, caramba! Meu Deus! Vamos agora, esperar a Tamir chegar. Olha que ela vai ficar com medo, hein? Na hora de parar ali, dá um tranco. Vocês não tem noção. E aí, amor? Ficou com medo? Não, não, não. Tá legal, né? É. Eu curto sim, eu curto sim. Gente, eu cortei esse vídeo, senão ele ia ficar muito longo, muito mais de 10 minutos. Então, eu vou postar amanhã no canal. Amanhã sai a segunda parte. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E até amanhã, na segunda parte do parque. Valeu, falou e é nóis! E aí E aí E aí E aí